Fala aí galera, beleza? Bora lá trazer aqui o Marketplace Update da semana. Toda quinta-feira a Microsoft lança, tanto no site como aqui dentro do simulador, novos itens, itens que vão ser atualizados, mas não só itens de Marketplace, tá galera? No site que eu digo, né? No site eles também tem algumas novidades, algumas coisas que eles estão desenvolvendo, eles vão lançando algumas coisinhas lá também, algumas notícias importantes eles também colocam lá. Então, por exemplo, agora nessa última quinta-feira eles colocaram que a beta do simulador update 12 já está no eixo para poder chegar, então acredito que deve vir nessa semana, tá? Muito em breve eles vão lançar, então vamos lá ver aqui o que veio de novidades do Marketplace. Eu vou estar deixando o link aqui do site, tá? Para quem tem curiosidade de ver e quiser ler tudo que tem lá, pode estar dando uma olhada, tá bom? Você verifica até quais são os itens que foram atualizados, enfim. Então vamos lá, vou falar das promoções da semana, a gente viu que agora a Big Radio está com algumas promoções interessantes, inclusive esse carinha aqui está na minha wishlist, está na minha lista de desejos, eu vou ver se eu pego ele. Mas aqui os novos lançamentos, tá? Então a gente tem pinturas, excursões, aqui embaixo a gente tem, esse aqui é um pacote, deve ser melhorias gráficas dos canyons da região do Peru, tá? Eu vou estar mostrando isso aqui, mas a primeiro momento para vocês verem que eu não vejo praticamente nenhuma aeronave, mas coisa de cenário, pinturas, né? Então vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. Pinturas do A320, a gente já está meio saturado, né, de pintura do A320. Mas olha lá, colocou 10 pinturas, Air New Zealand, Avianca, Bamboo Airways, Croax Airlines, Euro Wings, Indigo, Player Line, Vistara, Vueling e Wow Air. Então tem as pinturas aqui, quem quiser aí, né, dá uma olhada, olha só, até no cockpit, cara, personalizado ali, que legal. Pô, bacana, hein? Diferente. Bem diferente. Pinturas do A320, então deve ser pinturas especiais, será? Então tá lá. Vocês podem estar dando uma olhada nisso aí na descrição. Tem as pinturas aqui. Pô, bem legal essas pinturas bem desenhadas da Bangkok, né? Quem curte aí. Beautiful Canyons, esse aqui eu já tinha visto, que é coisa do Peru, da região do... Aqui, ó, The Coca Canyon, em Peru. Beleza. E ele vai colocar na descrição. Tem uma excursão, se eu não me engano, um bus trip. Coche. Beleza. Tudo bem, então... Aí ele vai criando aqui um cenário legal, né? Ontem. Mas já dá pra ter uma ideia que o negócio tá bem bonito. Então lá, aeroporto IBGEU Frankfurt Hospital. Coisa de pousar helicóptero, né? Agora isso aqui, galera, Caribbean 2 e 3, não é cenário, tá? Isso aqui é excursão. Então é tipo voo de descoberto, ou então bus trips, essas coisas, tá? E aí o cara, ele colocou os points of interest, né? Essa coisa é tipo assim de... Ele localiza lá as coisas que tem. Mas é aqui, ó. Então lá, cada voo pode ser completado em menos de uma hora numa aeronave leve. Decolagem de pouso no mesmo aeroporto. Vou ir pra landmarks, como aeroportos, bridges, que são pontes, represas, barragens, mountain peaks, né? Picos de montanhas. Rios. Enfim, todas essas coisas aí, né? Coisas mais visuais mesmo. Então seria isso aí. Ele coloca aqui os screenshots, mas... Enfim. Então é excursão mesmo. Novos aeroportos. Novos desafios de pouso. Coisa de cenário e aeroporto. Kallax, tá? Muita gente tava... Querendo aí um aeroporto de Los Angeles. Esse da N-Cine, que é da... N-Builds, né? Que é a mesma que fez a 310. Aparentemente é um cenário muito bem feito. Até mesmo, pra você ver, pela... Pela classificação, 4.6, né? Ou seja, a qualidade deve estar absurda. Então, olha só. Tá bem... Realmente tá bem bonito, né? E pelo preço também, não poderia ser diferente. Porque se o cara cobra 70 e poucos reais num cenário, tem que ser impecável. E o aeroporto Toronto Billy aqui, né? Marcos, Scotland. Região da Escócia. Muito legal. Enfim, não teve tanta coisa assim, pra mim, proveitosa. Então, até mesmo não comprei nada. Mas a gente tem... Aqui as coisas da Big Radios, que eles estão com essa semana agora de promoção. Todas as aeronaves deles são boas, tá? O P-40 talvez tenha um probleminha. Porque é uma aeronave de trem de pouso convencional. Que eu já dei uma olhada e realmente dá um leve probleminha. Mas esse carinha aqui, ele é simplesmente sensacional e incrível. Por mais que tenha um grumanguzi gratuito da Microsoft, que veio no pacote de 11 de novembro. No aniversário de 40 anos. Esse carinha aqui é bem melhor, tá? Você consegue pôr até uma vara pra pescar quando você pousa num rio, num lago, alguma coisa assim. Tem muito recurso. Ele é muito bacana, muito fiel, assim. É um produto excelente. Muito bom mesmo. Inclusive, eu tô querendo pegar. Tá saindo barato agora. Destaques. Mas tem aqui, ó. Ofertas especiais. Tem mais coisa, tá? Que eu quero mostrar pra vocês. Então, vocês podem estar dando uma olhada aqui. Que agora deu uma mudada aí nas ofertas especiais. Então, tem muito cenário, muito aeroporto. Pinturas, aeronaves. Aí, juntos, que já tem lá nos especiais, né? Que são as aeronaves da Big Radials. Então, você tem, porra, muito pacote, cara. Muita coisa. E os aeroportos da Justine estão todos com promoções, tá? Vocês vão ver aí. Seudorf, Stuttgart, Hamburg, Renover, Luxemburgo, Barcelona. Bacana. Nice. Palma de Mallorca. Palma de Mallorca é um aeroporto muito da hora. Eu quero ver se eu... Mas tá muito caro. Queria muito. Basel, enfim. Tanto de aeroporto, cara. Malta. Bruxelas. Helsinki. Vamos lá. Santorini. Na Grécia, né? Bacana, bacana. Tem várias pinturas aqui da Decider Scenery também. Pinturas da Four Seemers. E é isso aí. Então, galera. O que eu queria trazer aqui pra vocês é mais ou menos isso. De novidade. A gente vai estar fazendo esses vídeos semanais aqui. Depois da atualização das quintas-feiras. Tá? Mas eu não garanto que eu consigo fazer na quinta. Posso fazer na sexta ou no sábado. Então, eu fico um pouquinho atrasado aí. Mas, basicamente, é isso aí. Beleza? Então, tamo junto. Valeu. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL